Este episódio é um oferecimento Passport Game Studios e Gigantes Jogos. Olá, galera! Bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje vamos falar sobre Trajan. Olha, e antes que vocês sacaneiem a minha pronúncia sobre o nome do jogo, eu, na verdade, nunca soube qual seria a pronúncia correta. Eu já ouvi gente chamando o jogo de Trajan, Trajan, Trajan ou Trajan. Bom, vamos ficar com Trajan por enquanto. E é um dos meus jogos favoritos do Stefan Feld, o queridinho aí no Boring Game Geek. Stefan Feld fez vários jogos e todos eles costumam ser saladas de pontos. Este aqui não é muito diferente. Eu vou mostrar como que funciona o jogo em duas partes. No primeiro vídeo eu vou explicar as regras, mostrar a mecânica e fazer o setup. E ainda falar um pouco sobre o que eu acho do jogo, o que eu acho desse tipo, desse estilo de jogo que o Feld faz. E na segunda parte, no segundo vídeo, vamos fazer uma partida, na verdade, o simular um ano inteiro, quatro rounds para dois jogadores, ok? Se você quiser, então, ir direto para as minhas considerações finais, é só clicar aqui na tela. Ou então, se você quiser ainda, direto para a partida, aprender jogando, vá também, clica aqui na tela e vá direto. Eu aguardo vocês lá. Ok, galera? Muito obrigado. Até daqui a pouco com Trajan. Trajan, vai. Olá, galera. Bem-vindos, então, ao nosso gameplay de Trajan, do Stefan Feld. Em Trajan, nós aqui temos o Império Romano e vamos tentar fazer mais pontos possíveis durante quatro anos. Nesses quatro anos, nós vamos desenvolver a cidade, desenvolver comércio, investir no Fórum, investir no Senado para ter as melhores votações no Senado. E vamos investir também lá nas conquistas das áreas do Norte, como a Germânia ou a Britânia e por aí vai, tá? São seis ações possíveis nesse tabuleiro central aqui e, durante o seu turno, você só vai poder fazer uma ação apenas, tá? Entre as seis, você só poderá fazer uma ação. Então, o jogo se divide em dois tipos de tabuleiro. Esse central aqui e cada um, cada jogador, recebe também aqui o seu playboard, tá? No caso aqui do vermelho, com a área central aqui para fazer as ações, que eu vou mostrar como que funciona essa bancala. E aqui do lado, todos os tokens que você recolher durante a sua exploração lá do Império Romano, você vai aguardando aqui, alguns vão criar um set collection que vão te dar pontuações no final, outros terão que ser usados durante cada turno para te, são as demandas do povo naquela rodada, para você poder não perder pontos, tá? São objetivos a cada rodada. Alguns são coringas, eu vou explicar cada um deles aqui, são ações extras, com bonificações, todas elas vêm aqui para o seu controle visualmente muito fácil, aqui no seu playboard, tá? Antes de a gente falar sobre essa bancala, que é o coração do jogo, vamos falar um pouco sobre as ações possíveis. Trajan é um set collection, ok? Você vai colecionar várias tiles, vai colecionar várias cartas de commodities, que são mercadorias que você vai vender. E para fazer isso, você vai fazer pontos e fama com isso. Só que, as ações possíveis, vamos falar sobre cada uma delas primeiro, tá? Vamos ver aqui. O Senado. Quando você fizer a ação do Senado, que é esse íconezinho aqui, tá vendo? Você vai mover o seu bonequinho lá, o seu marcador, para frente. No caso aqui, se for vermelho, eu marquei dois pontos de vitória, e agora eu tenho dois votos no final do turno. Eu vou evoluindo essa minha votação, minha influência no Senado, porque no final de cada round, aqui, existirão várias premiações, na verdade, para o final do jogo, várias formas de marcar pontos diferentes. Você vai ter que colecionar essas tiles de marcação de pontos para conseguir fazer mais pontos no final, ok? Para valorizar as suas coleções no final. Então, quem estiver aqui na frente, nessa votação, vai ser considerado consul de Roma e vai poder, então, escolher essas tiles. Essa é a primeira ação do Senado. Outra ação possível é aqui a ação do Fórum. Quando você vier ao Fórum, você vai poder colecionar uma dessas tiles diferentes aqui. Cada uma delas vai te dar algum benefício imediato para aquele turno e, ou outras, vão te dar essas especiais aqui, essas amarelinhas, elas vão te dar ações extras. Então, por exemplo, cada vez que eu fizer uma ação do Senado, se eu tiver uma taia dessa, eu vou descartar e farei aquela ação do Senado novamente. Vou explicar cada uma dessas ações possíveis durante o jogo, tá? Bom, outra ação possível entre as seis será construir Roma. Se você vier aqui, você vai poder construir Roma. Então, você tem vários tipos diferentes de construções que poderão ser feitas. Cada construção dessa vai te garantir ali algum ponto de vitória assim que for construído. E no final do jogo, de acordo com a coleção de construções que você fez, você vai marcar também pontos extras. De dez ou vinte pontos de bonificação se tiver feito mais prédios iguais. É um set collection, ok? Lá em cima, nós temos outra ação possível, que é a ação militar. Que é esse símbolozinho aqui, tá? Quando você avançar as suas tropas, seus exércitos, tá? Para cima das regiões lá do norte, das províncias do norte, você vai poder recolher, coletar aquelas tiles ali. Por exemplo, aquela que a gente está vendo ali são jogos. Uma das demandas do povo é por jogo. O povo quer a religião, comida e diversão. Então, os jogos, você vai ter que capturar essas tiles durante o jogo para não perder ponto e atender a demanda do povo. E também aquelas áreas conquistadas lhe darão mais pontos de vitória. São as associações militares que você vai poder fazer lá no norte, ok? Toda aquela região lá, aquelas províncias. E outra ação que você vai poder fazer é aqui no porto vender as suas commodities. O que é isso? Durante o jogo, você vai ter a oportunidade de coletar cartas. E essas cartas vão ser de diversos fins. Por exemplo, aqui nós temos carne ou uma lamparina, ou aqui peles e por aí vai. Você vai colecionar também esses itens em pares ou diferentes e você vai ter a oportunidade, quando você fizer a ação de barco, de comércio, a oportunidade de comprar novas commodities, comprando novas cartas, ou a oportunidade de vendê-las para outros países. E nesses barcos, cada tipo de barco vai para um país diferente, com uma demanda distinta. Alguns querem produtos iguais. Aquele ali, por exemplo, vai comprar cartas iguais. Aquele ali vai comprar cartas diferentes. E aquele ali só vai comprar pares diferentes, garantindo pontos também durante o jogo. Então, as ações possíveis... Ah, sim, a última ação que você pode fazer é essa aqui, no palácio do próprio imperador. Você pode pegar favores do imperador, que vão lhe garantir, além daquela ação normal, padrão que você tem direito, alguma outra bonificação, como pontos extras, ou novos jogos, games, novas cartas. Eu vou explicar cada uma dessas vantagens aqui que o imperador vai te dar durante a nossa explicação aqui da mancala. Então, olha só. O jogo acontece durante quatro anos. A cada ano nós vamos abrir aqui e começa um novo turno. E cada turno desses é dividido em quatro rounds. No final de cada round, serão reveladas as demandas do povo, que deverão ser atendidas. Poderão ser, mais uma vez, religião, comida ou jogos, que você vai ter que coletar essas tais no tabuleiro para poder satisfazer a demanda do povo. Senão, você vai perder seus ricos pontinhos conquistados no final de cada round nessa proporção aqui. Se você não tiver uma das demandas, perderá quatro pontos. Duas demandas, nove. Se você não atender nenhuma das três demandas no final de cada período, vai perder 15 pontos, ok? Sua popularidade, com certeza, vai cair em Roma. Bom, vamos explicar como é que funciona, então, o coração do jogo antes da gente começar a jogar. Isso aqui no centro, tá? Do tabuleiro, do playboard, é uma mancala. O que é isso? Mancala são jogos milenares, muito populares, em culturas da África ou do Oriente, tá? As mancalas também eram conhecidas como jogos de semeadura e colheita. O que é isso? Cada, originalmente, né? Aqui também foi bem, muito bem representado. Cada potinho desse aqui possui uma quantidade de sementes. Por isso que é chamado semeadura, tá? E essas sementes, a cada turno, um jogador, na sua vez, vai retirar todas as sementes de um desses pratinhos, e vai, em sentido horário, deixando uma semente, semeando uma dessas, desses pratinhos com uma nova semente, com uma nova cor. Ok? Quando você chegar... Desculpa. Eu saí daqui. Quando você... Eu saí daqui, né? Eu saí daqui, botei uma aqui e vou botar uma outra aqui. A última semente que eu plantei, deixa eu chegar mais perto para mostrar para vocês, a última semente que eu plantei, tá? Vai me garantir uma... Aquela ação específica que eu vou poder fazer naquele turno. Então, se eu vim semeando e a última semente, dependente da cor que foi, terminou aqui, por exemplo, eu vou poder fazer a ação de chip, de comércio, tá? Naquele turno. E esse será o meu turno. Ok? Mas por que que as sementes, então, são de cores destinas? Pelo seguinte. Quando você tiver aqui algumas tiles, inclusive uma das ações, tá vendo? Aqui, olha. É pegar novas tiles, daquelas de favores, de trajã, tá? Essas trajã tiles. Quando você pegar, por exemplo, uma tile dessa, você vai colocar lá na sua mancala, aonde já está indicado pelo imperador. Então, essa aqui, primeiro, vai entrar aqui. E aí, a próxima que entrar, será em sentido horário. O próximo que eu comprar, eu terei que colocar aqui. E digamos que, quando eu tivei esta ação, quando eu cheguei com a última sementezinha aqui, no final desse meu movimento, eu vou ter, normalmente, aquela ação de comércio. Mas, se as cores forem as mesmas, as cores do prato aqui das sementes forem as mesmas aqui de cima, além da minha ação, eu garanto também essa bonificação do imperador. Simples, bacana, né? Não é tão simples assim, porque você vai ter que combinar muito bem as movimentações para conseguir ativar as bonificações das tiles do imperador. Então, por exemplo, se em algum momento, deixa eu ver aqui, por exemplo, se eu tivesse mais ou menos assim, ok? No início do meu turno, eu poderia... Lá, olha lá, estou precisando de laranja e branco, né? Já tem um laranja lá, né? Então, digamos, está sempre no sentido horário, digamos que eu queira, então, ativar isto aqui. Eu vou pegar, por exemplo, esta aqui. São duas sementes, eu vou andar dois espaços. Eu vou deixar uma semente aqui e minha última semente aqui, ok? Aí a gente coloca dentro do prato uma, duas sementes. Agora, eu vou ativar a minha ação de comércio normalmente, mas, como eu satisfiz ali, aquela necessidade do imperador de ter uma semente laranja e uma branca dentro daquele prato, quando essa ação for ativada, eu ganhei cinco pontos de vitória e ainda tive uma ação extra de construção, ou seja, um dos meus bonecos de construção vai poder entrar no tabuleiro. Normalmente me custaria uma das minhas ações, ou seja, uma rodada inteira para fazer. Eu ganhei uma ação extra. Os benefícios são muito bons, tá? Eles se aceleram muito o jogo. Não são essenciais para a estratégia, mas com certeza ele garante muito pontuação e são muito valiosos. E sim, seis tipos diferentes ali de favores, eu vou explicando cada um deles à medida que eles forem saindo, tá? Bom, vamos começar. Deixa eu acertar aqui esse aqui, esse tabuleiro. No início do jogo, a gente não tem isso aqui ainda e começa no número um e a gente sorteia isso aqui, tá? Na verdade, a gente não sorteia. O manual não é muito claro. Algumas pessoas provavelmente vão criar algumas estratégias aqui, querendo começar, você pode começar como você quiser. Eu gosto de sortear as minhas sementes aqui na mancala da melhor forma possível. Deixar o jogo mais aleatório um pouco, né? Mais igual. Vamos lá. Aqui e aqui. Cada um, cada pratinho desse, começa com duas sementes, independente das cores, ok? Tudo sorteado aleatoriamente. Ok, então no início do jogo, vamos fazer o seguinte. O vermelho vai ser o primeiro jogador, tá? Então, eu vou botar aqui o vermelho. Ele vai ser, então, no Senado, ele está por baixo. Porque no Senado, quem está em cima, digamos que esteja aqui, quem está em cima, está ganhando o empate, ok? Então, se o vermelho é o primeiro colocado, o segundo colocado, tem essa vantagem de já estar começando com certa vantagem no Senado. Ok? Mas, aqui, tanto faz, nesse outro track point, não tem nenhuma vantagem, quem tiver na marcação da frente mesmo, tanto faz. Então, vamos começar o nosso gameplay, tá? Eu vou te explicando, aos poucos, como é que funciona. Eu já fiz o setup todo, tá? Já coloquei todas as talas de construção, cada jogador já tem aqui um boneco na área de construção, um boneco na área militar, e um líder, um general, lá em cima, na área militar, se eu já ouvir também como funciona aquilo. E os marcadores estão todos corretos. Mas, antes de começar, deixa eu fazer o seguinte, a gente tem ainda que comprar as nossas... Deixa eu pegar aqui. Na verdade, deixa eu abrir aqui primeiro. Nesse saco, você tem os objetivos, que são aquelas pontuações extras do Senado, tá? Se você começa, primeiro você compra duas dessas, ok? E coloca aqui no tabuleiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você coloca aqui, nesse tabuleiro, que vão ser, nesse turno, a pontuação vai dar ponto. Vou mostrar para vocês. Primeiro, quem tiver mais votação aqui no Senado, vai poder escolher uma dessas duas tiles aqui, tá? Por exemplo, para cada comódio, para cada carta que você tiver de mármore, você ganha três pontos de vitória no final. Para cada carta de pele que você tiver no final, você ganha três pontos de vitória. Essa aqui garante um ponto de vitória para cada construtor seu lá na região lá de Roma, construindo Roma. O primeiro jogador que chegar aqui no Senado, então, vai poder escolher uma dessas duas, ok? E o segundo jogador vai levar essa aqui mais do lado cinza, que agora tem uma pontuação menor. Você está vendo? Meio ponto por cada em vez de um ponto por cada. Ok? E você vai colecionando a cada turno, a cada round. São quatro anos, você está vendo? No final de cada ano, você vai poder escolher uma dessas aqui. Você vai acumulando, então, formas de marcar pontos de acordo com a sua estratégia, como você está conseguindo ir durante o jogo. Ok? Então, cada um fez isso e agora cada um também vai sortear uma individual. Vai botar aqui, tirar uma para o vermelho. O vermelho ganha dois pontos de vitória para cada soldado dele lá, olha, que tiver numa província lá no norte. Dois pontos, ok? E o verdinho aqui, o verdinho aqui, vamos sortear para o verdinho também. O verdinho aqui vai ganhar, aqui, se no final do jogo ele tiver, deixa eu cortar aqui, se no final do jogo o dividido dele, se ele tiver, pelo menos, ainda, restando uma comida, um pão daquele, tá? Aqui no seu tabuleiro, se não tiver gasto tudo com a demanda do povo, tiver economizado, sobrado o pão no final, ele ganhará, então, nove pontos de vitória, ok? Tem que ter pelo menos uma comida sobrando no final do jogo no tabuleiro dele para ele marcar mais nove pontos adicionais. Bom objetivo, tá? Ele vai ter que, com certeza, correr atrás de comida aí pelo tabuleiro. Bem, eu acho que isso está tudo certo. Não, não está certo. Agora, a gente tem que ver as nossas commodities. Nós somos comerciantes que já começamos com vários itens em nossa reserva. Deixa eu tirar. Esses livros, às vezes, eles escorregam, né? Eu vou tentar embaralhar isso aqui. Eu já embaralhei, eu vou botar lá no meio, tá? Eu vou pegar novas aqui. Como é que funciona isso aqui? As commodities, tá? Elas são todas essas cartas aqui, tá? Tem várias iguais e algumas diferentes. Você sempre vai ter três opções de compra. Duas opções abertas e uma opção fechada. No início do jogo, você, cada jogador, compra três cartas, tá? Por exemplo, o vermelho vai ser o primeiro jogador, então ele vai ser o primeiro a comprar. Lembre-se que a gente já viu ali no início, olha só, que aquela commodities, tá vendo? Quem tiver pele, quem tiver mármore, no final, se tiver aquela tile ali, conseguiram constar aquela tile, vai ganhar pontos. então talvez seja uma boa a gente buscar por esses itens, né? Bem, então, o que eu vou fazer? Eu posso comprar, vou comprar três cartas. Eu vou comprar a primeira carta aqui fechada, aí a gente vai ver o que que é. Vou mostrar pra vocês, é pele, tá? Um dos requisitos lá, né? É pele. Não mostra pra ninguém, isso aqui é secreto, ok? Comprei uma fechada, vou comprar uma outra fechada e é trigo, ok? Trigo. E agora, por exemplo, eu poderia comprar uma dessas abertas aqui, eu vou comprar esta aqui, olha, pedras preciosas, tá? Só vou mostrar pra vocês como funciona. Comprei pedras preciosas, automaticamente aparece um outro aqui, uma outra opção de compra, ok? Que são também os descartos, sempre que eu descartar cartas, eu vou ter que descartar em um desses dois montes aqui, tá? Inicialmente, então, o vermelho escolheu aqui, olha, três commodities, ninguém sabe, só vocês, tá? E o vermelho, ele vai deixar aqui no tabuleiro dele as commodities pra ele tentar marcar pontos, colecionar e vender mercadorias. Vamos fazer a mesma coisa agora por verde, verde, eu acho que vai fazer mais ou menos a mesma estratégia, vamos ver, vamos comprar uma fechada por verde, trigo também, caramba, tá bom, eu vou comprar então aqui azeite, que é óleo, né, com minha segunda, aparece uma nova carta aqui, papiro, não, vou comprar fechada, então aqui uma terceira, bom, achei vinho, tem vinho, trigo, vinho, trigo e azeite, bom, são commodities diferentes, não vamos conseguir ainda fazer um set collection, mas também vale ponto, no final, vai lá para o playbodies fechadinho do verde, e agora sim, podemos começar, tá bom, vamos começar com o vermelho aqui, vamos ver, o que que o vermelho, qual ação que o vermelho vai querer fazer, inicial, ah não, peraí, não começamos nada, eu esqueci de comprar no início do jogo, nós ainda temos também, três trajando, já três favores do imperador, tá, então vamos ver aqui, eu vou ter que botar uma aqui, nos números pares, ok, vou escolher uma para o número 2, uma para o número 4, e uma para o número 6, antes de começar o jogo ainda, tá, então vamos lá, para o número 2 eu tenho verde e branco, vamos ver se eu consigo escolher alguma coisa lá, que eu já tenha mais facilidade, posso marcar ponto, verde e branco, eu não tenho nada ali de verde e branco, ok, mas eu tenho ali aquele verde com amarelo, que eu vou pegar ele, tá bom, e vou trazer para cá, colocar no meu segundo aqui, porque eu já tenho o amarelinho aqui do lado, talvez seja mais fácil de ativar depois daquela purificação, tá bom, vamos agora aqui para o 4, o 4 eu tenho verde e azul, verde e azul, verde e azul, eu não tenho nenhum verde, qualquer no display, vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar uma estratégia aqui, de militarismo, de repente é de construção, vamos botar de construção aqui, laranja e branco, o item de construção, não apareceu outro melhor lá embaixo, mas tudo bem, só posso ter uma, no início do jogo, ok, uma, taio dessa de favores de Trajan, diferente, uma de cada, tá, não posso pegar agora, por exemplo, quatro de jogos, três de jogos, ou então três aqui de construção, tem que ser taios de bolos lá, que dá aquela seis montes lá, tem que ser três diferentes, ok, e a última agora, que vai ser para o seis, que é um amarelo, seis lá, é um amarelo com branco, amarelo com branco, tem alguma coisa lá, que eu já possa marcar pontos facilmente, ó, ta vendo, eu não poderia pegar essa, que eu já peguei uma de construção, ok, mas, eu posso pegar, uma dessa aqui, olha, de, botar militar em jogo, tá, vou botar essa aqui lá, no número seis, ok, então o tabuleiro do vermelho está pronto, vamos para o tabuleiro do verde, vamos começar, terminar o setup do tabuleiro do verde, mesma coisa, tá, o verde vai ter que botar dois no quatro, e no seis, no dois aí tem rosa com amarelo, rosa com amarelo, laranja com verde, e azul com amarelo, hum, hum, é, bom, não tem nada para você ali, naquelas taios, o verde, para a sua taia número dois lá, que é rosa com amarelo, que você teria, eu tenho, tem até uma aqui, bem bacana assim, tá falando, mas eu tenho aqui, uma de botar tropas, exércitos, inclusive já, com duas tropas, olha, e já está resolvido, é só a gente ativar essa ação, que a gente já vai ter, sorte, hein, cadê você, cadê você ali, rosa com amarelo, conseguimos uma praticamente pronta, o monge para o quatro, verde com laranja, verde com laranja, tem alguma ação, alguma bonificação, que você queira fazer, com verde com laranja, acho que não, né, vamos tentar botar esse aqui, olha, já tem um laranja lá, né, tentar botar depois outro laranja, tem agora, construção também com dois trabalhadores, melhor do que aquela que o vermelho havia pego, então vamos lá, aqui, eu coloco uma taia de bonificação, de construção, e na última aqui, que é azul com amarelo, eu vou escolher, quem aqui? azul com amarelo, eu vou pegar essa guia, olha, vou pegar esta aqui, que eu vou mostrar para vocês como funciona, são de bonificações, de ações extras, ele ganha 4 pontos, quando eu conseguir conquistá-la, eu vou mostrar, como ela é legal, isso aqui vai para o 6, ok? Bom, então agora, finalmente, o setup está pronto, e vamos começar com o vídeo. Então galera, este é o Trajan, do Stefan Feld. Primeiro vamos falar um pouco sobre o jogo, tá? Trajan é um jogo que, considerado nessa linha do Feld aí, um jogo com os mais heavy, e o heavy que ele tenha feito, tá? Eu não acho, eu acho que é um jogo bem, vocês viram que as réguas são fáceis, tá? O que pode causar, tá? Nesse tipo de jogo, é a análise parálise, quer dizer, o AP, que as pessoas chamam, tá? Que, ah, demora entre um jogador e outro, para ele ficar paralisado, da análise possível, das grandes, das diversas possibilidades que ele pode fazer, tá? Sem isso, acontece em quase todo o Euro, tá? E, você se insere para vocês, tá? Eu, particularmente, o que eu curto, no jogo, é essa análise, o que eu curto no jogo, é poder ter opções, é poder chegar no meu turno, e não, não ser jogado pelo jogo, tá? Eu curto poder parar, e ver, não, pare, se eu fizer isso, é isso, se eu fizer isso, é aquilo, vou marcar cinco, não, se eu fizer isso aqui, vou marcar seis, se eu fizer nove, não, mas, peraí, vou segurar, vou impedir o meu adversário, de marcar pontos. essa análise, né, essa estratégia, essa estratégia intelectual que o jogo te impõe, e que me fascina, tá? Nesse tipo de jogo. Então, algumas pessoas podem achar, ah, mas Trajan tem muito AP. Dependendo do público, sim, pode vir até AP, mas eu acredito que se você jogou uma ou duas vezes, você já vai, né, porque a confusão maior ali, talvez seja na mancala, tá? Porque visualmente, você pode achar, não, mas como que eu vou fazer agora, como que eu vou mover, como que eu vou tentar me programar para as outras tiles, as outras modificações que o operador pode me dar ali. Bem, isso, depois de uma ou duas partidas, você já consegue visualizar muito mais rapidamente. E a verdade é que você não vai ter todas as ações disponíveis todo turno, que vai depender da sua movimentação possível ali na mancala, tá? Outra coisa que as pessoas podem falar um pouco do Feldo, que particularmente eu também acho fantástico, é que os jogos dele são saladas de ponto. Sim, são saladas de ponto, eu acho isso fantástico, porque isso te dá prêmio de acordo com a estratégia que você está seguindo, e não te deixa nunca preso a tentar, por exemplo, nesse caso do Trajan. Se meu adversário está lá, com uma excelência, teve sorte, comprou boas cartas e conseguiu bons navios, está marcando muito ponto lá com o comércio. Ele não vai disparar na frente, eu vou ficar de mãos atadas, eu vou poder seguir outras estratégias, de repente militar, ou de repente no Senado, para conseguir marcar pontos, e bater de frente com ele, que teve muita sorte na compra lá das commodities. Então o jogo equilibra justamente por causa dessa salada de pontos. Eu consigo fazer a cada partida várias estratégias diferentes, a somatório de estratégias diferentes. E outra coisa fascinante também, é você ter que ficar de olho sempre nos adversários, porque eles podem estar lá na trilhazinha para trás, mas de repente já estão fazendo muita coleção lá, do endgame, o pós-jogo, a pontuação, ainda pode estar 30, 40 pontos ali, ele vai passar de passagem, ficou o jogo inteiro lá atrás, todo mundo quietinho, todo mundo achando que ele estava morto, e na verdade ele estava lá, guardando na reserva pontos para o final. É um jogo, então, que exige muita interação, e eu acredito que, na minha opinião, é um dos meus favoritos do Strattenfeld. Agora vamos falar um pouco sobre o Feld, tá? Ele lançou, tá? Ele realmente é um dos queridinhos lá do Board Game Geek, todo mundo aqui no Brasil também adora os jogos dele, e ele tem sim essa assinatura, tá? Todos os jogos dele tem essa assinaturazinha, assim, você tem muitas opções de saladinha de pontos, tá? Mas, ele tem basicamente duas linhas aí, tá? Que se complementam. Algumas pessoas acham que Tranger é da linha Heavy, da linha mais pesada e tal, não é. E Rialto, né? Aquela coisa mais levezinha e tal, que você poderia apresentar até, de repente, para os seus pais jogar com a família em casa. Sim, são jogos mais difíceis, um pouco mais complexos. Américo, por exemplo, mistura um pouco dos dois, fica aí no meio do caminho. Mas, eu joguei recentemente o Aquasphere, que eu vou trazer para vocês agora. Eu sinto no Feld essa evolução, a busca de novos temas, novas mecânicas. Por quê? Você viu, no Trade a gente tem a Mancala, não é? E em outros jogos dele, você tem o Set Collection, mas sempre revisto de formas diferentes. E brujos, você tem a questão do controle de área, você tem também a questão de você colecionar boas cartas. Eu vou mostrar também para vocês aqui outros jogos que eu estou falando, talvez vocês nem conheçam. Mas vamos falar um pouco sobre o que a gente vai ver aqui, tá? Aquasphere, que é o próximo jogo, o último que ele lançou, vou ter um vídeo em breve, ele também usa essa salada de pontos, mas de uma forma mais apertadinha ali, uma espécie de work placement programável. Bom, ou seja, o que eu acho bacana no Feld é que ele explora novidades. Ele vê mecânicas, às vezes muito batidas, e transforma, revisa de uma forma diferente para conseguir encaixar naquela maquininha dele de fazer pontos, tá? E em Trajan, mancá-la, gente. Isso foi fantástico. Trazer um jogo milenar, uma proposta, uma coisa que se jogava, sei lá, mil, dois mil anos atrás, em tribos africanas, jogos de semeadura, com premiação, quando você for colher alguma coisa, para Roma, para esse tema, e encaixar tudo isso muito bem. Ele está realmente de parabéns. Então, esse foi Trajan, 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 como você quiser chamar, não interessa, vale a pena conferir. Se você curtiu o nosso vídeo, dá um like, assine o nosso canal, e se você quiser, ir direto agora para o gameplay, eu fiz lá um gameplay, simulei um ano inteiro, quatro rounds, para dois jogadores, é só clicar aqui na tela, e eu te espero lá. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Maniacs, o seu mais novo podcast sobre body games e card games. Procure no iTunes por Meeple Maniacs. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.